Eu só queria que eu pagasse tudo. Eu gostaria de suspense. Vocês sabem o hino e tem o que falar na mídia. Vamos dar o que falar de novo, presa espiritual! Oh, esse é o DJhay Spider. Chopa, 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 chopa,uriante a cena. Catuca no Lela. Ela fez 18 anos e quer dar porque sabe que dói Já que você não tem medo Dá pra nós, dá pra nós Ela fez 18 anos e quer dar porque sabe que dói Já que você não tem medo Dá pra nós, dá pra nós Viva a vida intensamente porque ela é só uma Viva a vida intensamente porque ela é só uma Eu tô traficando em comidas putas Eu tô traficando em comidas putas Eu tô traficando em comidas putas Viva a vida intensamente porque ela é só uma Eu tô traficando em comidas puras Pulas, 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 p Obrigado.